UUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAU Eu me acostumei Andar sozinha por aí Mas então eu amei, e muitas vezes eu caí Nunca consegui manter a minha direção Com você aqui, foi que eu saí da esperança Nos meus momentos, tudo certo Só que você estava aqui, para me levantar Tudo com esse som, é a sua voz pra me dar Quando o tempo é que eu estou a partir Quando estou contigo, é sempre com forças da luta Isso é amizade, de verdade De verdade Nunca imaginei, que chegaria onde cheguei Quando precisei, foi em você que me apoiei Como é bom saber, que tenho alguém para voltar E se eu perder, você não vai me abandonar Nos meus momentos, tudo certo Você estava aqui, para me levantar Tudo com esse som, é a sua voz pra me dar Quando o tempo é que eu estou a partir Quando estou contigo, é sempre com forças da luta Isso é amizade Juntos podermos chorar Juntos podermos sonhar Juntos podermos sonhar E eu não falo, não falo, não falo, não falo, não falo